Oi e aí meus amigos Bora fazer dinheiro nesse vídeo vou indicar para vocês só aplicativo para você conseguir sacar bem rápido os dois aplicativos por alguns instantes ou até algumas horas e pronto você já vai conseguir sacar dinheiro deles tem aplicativo pagando no pics pagando no PayPal várias opções aí para você está antes de dar mais detalhes explicar melhor como esses aplicativos funcionam eu peço para que você deixe o like no vídeo se inscreva aqui no canal se ainda não for inscrito e ative o sino de notificações eu posto vídeo todos os dias indicando os melhores sites e aplicativos para você ganhar dinheiro e é claro que os inscritos tem muita moral aqui no canal sempre que você chega cedo e comenta aqui nos vídeos pedindo um salve eu faço questão de mandar e esse vídeo é dedicado especialmente para o Adriano de Itapevi São Paulo que sempre comenta nos vídeos também para o Nathan Sandes de Arauá Sergipe e outro salve para Berg e Teresinha um forte abraço para vocês agora sem mais delongas Bora para o vídeo e esse primeiro aplicativo é um clássico de roleta né gira e ganha a pontuação como vocês podem ver nem é tão alta assim mas o ponto positivo é que aparentemente é limitado sendo sincero eu ainda não usei muito o aplicativo para comprovar que ele realmente é limitado mas já que não tem nenhum aviso assim de restrição eu acredito que seja é bem simples a gente vai clicar aqui em girar na pontuação que parar é o ponto que a gente vai ganhar aqui para isso é só a gente assistir um anúncio então vou clicar aqui agora em girar vamos ver ganha apenas uma moeda deixa eu clicar novamente para ver se eu tenho mais sorte dessa vez pronto agora eu ganhei três moedas não tem muito mais o que eu falar para vocês sobre esse aplicativo para você solicitar o saque é só clicar aqui embaixo em sacar e você tem três opções de retirada tanto no pics PayPal e também via diamante do Free Fire o valor mínimo de saque é de apenas um real e para isso você vai precisar acumular também uma pontuação baixa e apenas três mil pontos outro valor disponível para saque é de cinco reais com 15 mil pontos acumulados aqui em cima tem um aviso do aplicativo que é para você colocar a chave pics ou e-mail do PayPal corretamente porque caso você erre de alguma forma eles não vão poder fazer nada em relação a isso e que o pagamento é feito em até 15 dias úteis ainda não tem prova de pagamento desse aplicativo porque ela é novo lançamento vamos esperar que ele realmente nos pague o próximo aplicativo é daqueles que pagam na hora que você já conhecem tanto eu sempre trago aqui no canal o link para fazer o download dele vai estar aqui embaixo no primeiro comentário fixado juntamente com o link dos outros aplicativos que eu já mencionei e vou mencionar aqui no vídeo ele é bem simples ó gire o dado vai aparecer essa opção aqui de caça-níquel para gente assistir anúncio vamos clicar em girar depois é só você coletar os diamantes e as moedas que você vai ganhar lembrando a vocês que as moedas elas ficam aqui ó em um cofrinho e o valor que você ganha assistindo esses anúncios é um dia você pode retirar no dia seguinte lembre-se se você não retirar esses pontos já são anulados e você vai precisar assistir de novo para conseguir retirar no outro dia seguinte ou seja se você não resgatar você vai perder esse dinheiro ele não é acumulativo o único que é acumulativo são os diamantes ó que ficam aqui nessa parte de cima e aqui você vai ter aquele mínimo de saque já conhecido de dois centavos e cinco centavos podendo sacar até 500 reais via pagbank e o aplicativo sempre dá cinco centavos de cortesia digamos assim para gente né assim que baixamos o aplicativo qual você pode sacar na mesma hora já vou aproveitar e vou coletar aqui esse valor só adicionar agora o meu e-mail do pagbank pronto a retirada realizada com sucesso geralmente ele paga no mesmo instante para esse bonequinho andar e você ir ganhar nos pontos é só clicar aqui no dado não sei se eu fui claro em relação a isso e aí vai girar e você vai ganhar aqui e também de vez em quando vai aparecer algumas opções para você assistir os anúncios clique em todas elas outra forma de ganho é convide e ganhe clicando aqui nesse ícone de carta você vai ter acesso ao seu link de convite no aplicativo é um bom sistema de referência desses anúncios apps você vai ganhar diamantes por cada amigo indicado e uma porcentagem dos diamantes que seus amigos ganham assistir os anúncios outra opção que o aplicativo adicionou recentemente agora é uma nova promoção aqui a qual ele promete nos pagar até r$ 50 você tem sete dias depois que baixa esse aplicativo para cumprir todas essas tarefas a gente já entra no aplicativo com r$ 30 e conforme a gente vai estar realizando as tarefas nós vamos completando esse valor até chegar nos 50 são tarefas super possíveis de realizar antigamente tem a opção de convidar amigos mas o aplicativo viu que era muito difícil né e eliminou agora só tem a opção aqui da gente fazer cliques né que é jogando e também assistindo os anúncios outro ótimo app meus amigos para vocês acumularem pontos e ganhar dinheiro super rápido é esse novo aplicativo aqui ó antes ele pizza nele você vai poder ganhar pontos de várias formas e é super rápido para você conseguir sacar vou deixar o link para você fazer o download dele aqui embaixo também no primeiro comentário fixado e a primeira coisa que você tem que fazer assim que baixar o aplicativo é clicar aqui em a conta para fazer o login da sua conta tá para não perder os pontos depois essa opção de saque aqui do PayPal ainda não vai estar liberada para vocês vou clicar aqui eu vou concordar com os termos Ok o valor mínimo de saque no PayPal é de um dólar e para isso você precisa acumular 10 mil pontos eu já posso até solicitar esse valor mas eu quero esperar um pouco para acumular pelo menos uns três ou cinco dólares e aí solicita e o valor máximo de saque é 15 dólares no PayPal 15 dólares hoje dá mais de 85 reais é um excelente valor e você pode acumular isso em pouco tempo como eu vou mostrar para vocês agora tem várias opções de ganho a primeira forma é essa aqui é o que a gente vai comendo essa pizza as formigas quer dizer vão comendo né e toda vez que a gente termina de você comer uma pizza a gente vai assistir um anúncio e com esse anúncio a gente pode ganhar que vai ser essa caixa de presente aqui ó aí nós podemos ganhar tanto essas moedas quanto os diamantes que também vão ser úteis aqui no jogo quanto outros recursos importantes eu já já vou mostrar para vocês assim que você fizer o login outra coisa que você deve fazer é clicar logo em seguida aqui em frente já para garantir mais pontos e aí você vai clicar aqui ó em fio em decode e você pode estar inserindo o próprio código de convite do canal que é esse que tá aparecendo aí na tela fazendo isso você já vai entrar no aplicativo com 100 pontos garantidos nessa parte também vai ficar o seu próprio código de convite qual você pode compartilhar com seus amigos e também o seu link especial de convite tá então compartilhe muito nos seus grupos de renda extra que fizer parte no grupo da família em qualquer outro lugar porque isso vai te ajudar demais você vai ganhar 500 moedas para cada novo amigo então isso vai te ajudar a ajudar a alcançar o valor mínimo de saque bem rápido clicando aqui nessa roleta aqui em cima você vai ter 12 giros grátis todos os dias e aqui nessa roleta você vai poder ganhar como já falei tanto as moedas isso é importante para o saque quanto esses bichinhos aqui ó que também vão te ajudar a passar de fase mais rápido porque vão conseguir comer um pedaço maior dessa pizza vou acionar aqui um inseto um pedaço gigante para vocês verem como é que funciona vejam aqui em cima essa parte aqui ó ele praticamente já eliminou já completou a fase liberei aqui uma caixa de presente vou assistir o anúncio e agora vejam só ganhei 50 moedas 9 diamantes e um inseto aqui que vai me ajudar futuramente se você quiser acelerar esse processo é só ficar clicando na tela que aí vai aparecer mais formigas e esse dinheiro aqui que a gente ganha vai servir para fazer alguns upgrades aqui na nossas formigas elas vão poder ou caminhar mais rápido ou conseguir abocanhar um pedaço maior da pizza tá é uma série de coisas o aplicativo funciona basicamente dessa maneira ele é super intuitivo não é nada complicado para você fazer o saque como eu já mencionei só clicar aqui ó nesse ícone do PayPal aqui em cima vai selecionar o PayPal concordar com os termos clicar em ok selecionar o valor que você quer retirar vai adicionar o e-mail da sua conta do PayPal e clicar em render now simples assim e lembrando que esse aplicativo realmente paga tá é de uma empresa que tem outros apps que sempre pagaram eu posso afirmar para vocês de certeza que esse também vai pagar se você curtiu o vídeo não esqueça de deixar o like se inscrever no canal se ainda não for inscrito e ative o sino de notificações eu te desejo muita saúde e felicidade nos vemos em um dos próximos vídeos e agora Bora fazer dinheiro